Marino já limpou uma parte e agora ele achou um eixo de abelha de estrelinha, aquelas que pica doído e ele vai pegar uma folha desse coqueiro, uma folha seca e vai tirar elas dali para terminar de limpar o resto. Olha lá, olha lá como ele faz, ele solta uma lavareda, porque tem que ser, porque elas ficam muito doídas, aí já era, aqui tem muitos, muitas, 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 claro que a gente não vai fazer em todas né, mas essa tem que ser, porque senão como vai limpar? né, como que vai, vai limpar ali né, aí Já taca aqui para o lado de cima velho, ali ó, naquele capim, vai que pega aqui ó, ali Marino, ali ó, naquele capim ali, vai que pega ali, né? Se pegar é lucro, se pegar um pouco que quente tá bom, mas e se o homem passar né? É só para espantar as abelhas, claro que muitas vão morrer, mas... Fazer o que? Outro dia me pegaram e eu fiquei toda inchada, veio muito esticado. Outro dia. Outro dia. Outro dia. Outro dia.